E aí galera, tudo bem com vocês? Lucian Souza aqui e hoje a gente vai fazer um teste de temperatura do S20 FE usando o cooler Black Shark. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tirar esse plastiquinho Olha só Eita! Então essa é a superfície que gela o aparelho, ele só aqui já é gelado, olha só, tipo de alumínio Eu vou ligar ele aqui, só pra vocês verem ele funcionando já Vou usar o cabo do celular mesmo, tipo USB-C Tem aqui ON Olha só ele ligado como fica Nossa, já tá gelado! Rapaz! Vou deixar aqui gelando O teste vai ser o seguinte, o celular tá com 99% agora E aí eu vou anotando qual é a temperatura que ele tá Vou usar aqui o AIDA64 pra gente ver A temperatura agora Ó, tá mais ou menos 36 graus, 34 São os núcleos aqui, ó E a bateria tá com 29 graus agora Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar alguns jogos Tendo essas temperaturas como base PUBG, né? PUBG Mobile é bem pesado, a gente vai rodar ele tudo no máximo Vou jogar aí uns 20, uma partida, né? Uns 20 minutinhos E aí a gente volta pra gente ver como que tá a temperatura Acabei de fazer uma coisa errada aqui Eu deixei o cooler assim na mesa, ó Então ele não tava sugando o ar de fora Isso é um problema, então nunca deixar o cooler virado pra baixo assim na mesa, ó Igual eu deixei Vou deixar assim virado certo agora, ó Né, seu teco? Seu teco lindo Olha o barulhinho dele, ó É bem silencioso, na verdade Ele gira bem forte, mas é bem silencioso Quase não dá pra escutar, assim Se você estiver jogando com o fone de ouvido mesmo Você nem vai escutar o barulhinho da ventoinha Ó, já tem algum tempo que ele tá ligado Deixa eu ver se já tá Olha só, já vai formando água Não sei se dá pra ver aí na filmagem Tá bem gelado Bem gelado mesmo Eu achei isso incrível desse cooler Porque geralmente a gente vê aqueles coolers que só jogam o ventinho, né? Esse aqui gela realmente Gente, vamos ver como que ele vai se comportar conectado ao celular Se ele vai baixar muito a temperatura ou não Eu vou desligar ele um pouquinho aqui E vamos fazer o teste de jogo Então vamos jogar uma partida de PUBG Opa PUBG Mobile Olha só Bom que vocês já veem o tempo de abertura do aplicativo Como que é Olha só Só o meu Wi-Fi que não é muito bom aqui Onde eu tô agora Mas Dá pra gente testar É Eu tô vendo o tempo de carregamento do Wi-Fi Tá Tá Então Estamos aqui Deixa eu abrir aqui as configurações Pra gente ver A qualidade que tá Tá Onde fica as configurações aqui Não sei velho Aqui Achei Como é que tá Onde é que vê Pera Gráficos aqui Ultra HD E a taxa de quadros também no Ultra Tá tudo no máximo Vamos anotar a temperatura agora Então Tá aqui ó 36 38 37 E a bateria tá 29 graus Então vamos ver agora Depois de Uma partida Do PUBG Como que vai ficar Esses números Roda tudo lisinho Sem lag Ele tá tudo no máximo também Tá 120 Hz Deixem sugestões aí nos comentários Se vocês querem ver um outro jogo sendo testado A bateria tá 98% agora Agora é 21 e 57 Vamos jogar até 22 7 minutos 10 minutos Vamos ver Se a partida dura mais Não sei se dá pra ver Fica bem fluido mesmo E olha que tá tudo no Ultra Viu O jogo Todinho no Ultra Vamos ver se vai dar algum lag no meio da partida Porque a gente sabe que o S20 FE com o Snapdragon Ele tá bem melhor do que o com o Exynos Com o Exynos a gente vê que Tem vários vídeos aí na internet Que mostram Ele fechando aplicativos Esquentando demais Dá pra olhar em volta aqui Eu não jogo muito Tá Já joguei Muito tempo atrás No PUBG Então é como se fosse Uma primeira partida Aqui Tá Tem alguém aqui Que já escutei barulhinho Uma coisa assim Às vezes a gente pega aqui do lado do celular e tapa o alto-falante Tá E se o jogo tá esquentando Se o jogo já tá esquentando o celular É, tá Tá morno Não tá nem quente Tá normal ainda Não tá muito quente ainda não Pronto Terminei aqui a partida Fiquei em segundo lugar Agora 22 e 29 minutos Então gastou 8% da bateria Que agora tá 90% Agora vamos ver a temperatura que ficou O celular tá bem morno Não ficou muito quente não Mas vamos ver aqui Temperatura Então tá 50 por 50 graus aqui ó 50, 49, 48 Os processadores E a bateria Está 38 graus Então tá bem quente Mas não dá pra perceber muito não Aqui na carcaça mesmo Ele tá bem morninho Onde tá mais quente é essa parte aqui ó Que é a parte do processador né Aqui embaixo você nem percebe muito quente Mas agora vamos fazer o teste Usando o puller Vou ligar ele aqui Olha só como ele fica no aparelho ó Não dá pra colocar muito pra cima Por causa do botão aqui ó O legal é se ele conseguisse chegar mais perto Aqui da parte de cima Onde esquenta mais Mas vamos ver aqui Se ele já começa a gelar o aparelho Então olha só O cooler já tá ligado aqui há algum tempinho Tá 28 graus Os núcleos né 28, 30 graus E a bateria 21 graus Agora já tem uns 10 minutinhos Que tá aqui ligado Com ele E olha só Já tá com 20 graus A bateria E aqui os processos dele Tá com 27 graus 26 Baixou bastante Então o bichinho aqui Tá fazendo bom trabalho Tá muito bom mesmo Esse é um cooler Que realmente gela o celular Olha só a tela aqui Tá toda gelada E agora eu quero fazer um teste Porque ele não tem bateria Então ele só funciona conectado aqui Mas se você tiver numa viagem E quiser usar o cooler Jogar né Se você quiser usar um powerbank Vamos ver se vai funcionar Então vou desligar ele aqui Desliga Pronto Vou tirar aqui Conecta aqui no powerbank Pronto E vamos ligar de novo Pra ver se ele puxa energia Se dá certo Olha só Funcionou Então tá direto ali no powerbank É uma forma de você poder ficar sem fio Olha só Pra não ficar direto na tomada Então você pode usar o powerbank também E ele funciona normalmente Olha só Aqui os dados aqui do processador Snapdragon 865 Tem os dados aqui A bateria já tá com 19 graus Ah ele gera uma aguinha né Vamos ver como é que fica o aparelho aqui Será que interfere alguma coisa Olha só O aparelho tá um pouco suadinho aqui Bem gelado Parece que eu tava colocando gelo nele Dá pra ver que ele tá suado aqui ó Ele gera bastante água aqui ó Mas não passa Quando ele tá conectado ao celular Ele só gera mais água Quando ele tá assim solto ó Então tá perfeito esse cooler Vale muito a pena Vou deixar links pra quem quiser comprar esse cooler Aí na descrição E também no card Gente então esse foi o teste do cooler Black Shark Se você tem alguma sugestão de teste que eu possa fazer com esse aparelho O S20 FE E também o Black Shark Pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer Tá Olha só o gato lá Dá pra ver na câmera Obrigado pra quem assistiu até aqui Se você não for inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa aquele seu comentário No mais é só isso E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Então, vamos lá.